Oi gente, tudo bom com vocês? E o vídeo de hoje pessoal é sugestão de inscrito E nesse vídeo eu fui desafiada a morar onde pessoal? No telhado das casas E depois eu vou ter que fazer o que? Uma festa e chamar as pessoas Gente, o que vocês acham que vai acontecer? Bom, se eu fosse vocês eu ficava até o final do vídeo Pra não perder nada Porque treta e loucuras não vão faltar Então bora lá né pessoal Ver o que vai acontecer nesse vídeo Gente, meu Deus Eu só imagino né Que vai ter loucuras e tretas Mas não sabemos como vão ser Por isso né, fiquem até o final do vídeo E claro, se gostarem desse vídeo Já deixem aí muitos likes Pra eu saber que vocês gostaram E tem uma criancinha mendiga Me seguindo Tá pessoal, eu acho né Que a gente deve sim ajudar essa criancinha Porque pelo que eu vi pessoal Ninguém quer adotar ela E ela mora ali naquela barraquinha Então eu vou dar um dinheirinho pra ela Pra ela comprar alguma coisa né pessoal No caso não é um dinheirinho Porque eu dei uma mala gente Cheia de dinheiro Então agora sim Ela vai ter dinheiro pra comprar uma casa Se ela quiser né pessoal Mas agora bora lá fazer esse desafio E ver o que vai acontecer pessoal Que é bem óbvio que vai ter muitas loucuras Mas bora lá ver Galera, já estou aqui em uma casa premium Isso mesmo E gente, tem um caminhão Na verdade um carro forte né É o carro forte do banco Ele está bem na frente da casa Gente, meu Deus do céu Tá, vamos tentar Eu caí Tá gente, vamos tentar né Colocar uma escada Eu acho que seria melhor Tá pessoal Eu subi aqui em cima Da cerca da casa E agora é só colocar uma escada E tentar subir lá em cima Pessoal Na verdade Eu acho gente Que seria um pouco mais fácil Eu pegar um helicóptero Pra subir na casa Mas talvez O dono Ele pode perceber né gente Que eu vou estar ali Com o helicóptero Rondando a casa dele Então eu vou tentar Ser o mais discreta possível Pra que ninguém consiga ver E só consiga perceber Que eu estou aqui no teto Quando eu começar a festa né Com luzes E com os convidados Ai gente, meu Deus Tá, eu acho Que está bom aqui Ou dá pra subir mais Tá gente, vou tentar subir lá em cima né Mas eu acho que não vai dar É gente, acho que não vai dar mesmo Pera aí Tá galera Realmente é muito alto Então a gente vai ter que ficar Aqui embaixo mesmo Ok gente Agora que já estamos aqui Só falta colocar a barraca E tem uma pessoa aqui E essa pessoa Era a dona da casa E sim gente Eu fui banida Tá né pessoal Faz parte né Os banimentos Aqui nos vídeos Porque quem acompanha o canal Sabe Que é bem raro Ter um vídeo De desafio né Um desafio assim Bem louco Como esse Que eu não seja banida Então já estou acostumada Mas achei mais uma casa Pra gente estar tentando Ficar no teto né Um telhado quer dizer E morar lá em cima Tá pessoal Eu coloquei aqui Escada E agora é só tentar subir Que tá meio difícil E pessoal Eu vi a dona da casa Que isso Gente Tem uma pessoa aqui Me seguindo Gente Gente meu Deus Uma pessoa aqui Tá galera Não vamos ligar né Pera aí Pera aí A dona da casa A dona da casa Eu acho que ela me viu Me viu Gente corre Corre meu Deus Eu preciso subir Tá gente Pera Ai meu Deus Eu vou tirar a escada Deixa eu ver Ai pessoal Vou cair Tá eu não caí Eu consegui E pronto pessoal Agora já estamos aqui No telhado da casa E o que falta É colocar aqui As nossas coisas Pra morar aqui em cima Então bora lá Pegar a caixa Com os itens E vamos ver aqui Tá pessoal Primeiro item É a barraca né Mais óbvio Pra eu conseguir ficar aqui em cima E também Vou colocar Gente Isso daqui ó É uma penteadeira né Bem bonitinha E também é bem necessária né Pessoal Porque é um item Muito soft E eu gosto muito E também é claro Gente Luzinhas Então vou colocar aqui Na frente da barraca E rosa também Porque é muito lindo né Pessoal E também Que não pode faltar São roupas né galera Então Vamos colocar aqui Roupas E rosa também Porque rosa é incrível Pronto pessoal Já coloquei aqui Decoração Pra morar em cima da casa Né No telhado Gente Meu Deus Aqui é muito perfeito As pessoas deveriam morar aqui Sério gente Olha isso As pessoas preferem morar dentro da casa Mas é muito legal morar aqui Porque gente Você pode acampar Você pode ver as estrelas E ainda pode ver Todas as fofocas do Broke É realmente bem legal né galera É só pegar um binóculo E ficar aqui em cima no telhado Vendo tudo o que tá acontecendo Na cidade do Broke O jogo mais louco do Roblox inteiro Então pessoal Vou ficar aqui um tempinho né Morando aqui em cima do telhado Bem soft E eu acho gente Que os donos da casa Eles nem perceberam No caso né Vocês viram Que eu acho que aquela moça Que tava na porta Aqui quando eu fui Eu fui subir Com a escada Eu acho que ela me viu É gente Eu acho que ela me viu Mas talvez Ela não tenha percebido Que eu tô aqui em cima Então gente Até agora Podemos considerar Que ninguém sabe Que eu tô aqui Então bora comer algum lanche né Porque ninguém é de ferro Então eu vou ficar aqui um tempinho E depois vai chegar A tão esperada festa Galera do céu Olha só como ficou A decoração da minha festa No telhado Da casa das pessoas Gente Então Se passou um tempinho né Que eu fiquei morando aqui E eu já decorei tudo Pra festa E comecei a chamar as pessoas Aqui no chat Pra elas virem E ver o que vai acontecer né Pessoal Que provavelmente Vão brigar com a gente Assim né Pessoal Eu não sei Se o povo do Bro Que tá conseguindo Subir aqui em cima Porque eles tão Meio confusos gente Eu avisei pra eles Pegar a escada Mas Eu acho que eles Não tão conseguindo Tá galera Pera aí Tem umas pessoas ali Mas eu não sei Se elas vieram Pra festa Ou Pra comprar uma casa Gente sério Tem um moço ali Premium E ele acabou De comprar uma casa Gente eu sabia Eu sabia Eles me enganaram Eu achei Que esse povo Ia vir pra minha festa No telhado Mas ninguém veio Ah não gente Meu Deus pessoal Chegaram os inscritos Aqui né Eu tô tentando Ajudar eles Porque gente O povo não consegue Subir aqui na escada Eles não tão achando Um caminho E o dono da casa Tirou a casa Gente Acabou a nossa festa Tá né pessoal Uma coisa bem legal Aconteceu Que a pessoa Tirou a casa Mas eu achei outra E também Alguns inscritos Entraram aqui Pra poder me ajudar Um pouco né A fazer Essa festa Que Tá dando meio errado Né pessoal Porque Tiraram a casa Sim gente Tiraram a casa Vocês viram Infelizmente Mas agora Os inscritos Vão me ajudar A conseguir fazer Essa festa E já achamos Outra casa Pra gente poder Colocar nosso plano Em ação E estamos tentando Subir na casa Gente Mas não deu E eu consegui Tá Vamos esperar eles subirem Eles tão conseguindo Um pouco É que é meio difícil Né pessoal Subir aqui nas casas Mas tudo bem Eu realmente acho Que valia mais a pena Pegar o helicóptero Mas tudo bem né gente Já chegamos aqui Então bora lá Tá Tá quase Ai gente Meu Deus Tá Pera aí Tá quase mesmo Pera Vamos vir por aqui Que é mais fácil Tá Pera aí pessoal Vamos colocar uma escada Aqui né Vamos tentar subir E prontinho Já consegui Gente meu Deus A escrita já subiu E já colocou luzes Gente meu Deus Tá Bora lá né Começar a colocar decoração E fazer essa festa Ok gente Deixa eu ver aqui né Uma decoração boa Que são Essas luzes Gente meu Deus Vamos colocar aqui né As mesmas coisas Mais ou menos Mas agora pessoal Que tem uns inscritos Vai ficar muito melhor Porque agora temos convidados né Que vocês viram Que ninguém veio Pra minha festa Que eu fiz na outra casa Que tiraram Mas agora temos uns inscritos Pra ajudar aqui Pra decorar E pra fazer parte da festa Então gente Vamos ver aqui né Uma coisa Mais decorações Ai gente Pera aí É que é muito pouco gente Que a gente pode colocar Porque o limite É quatro itens Gente meu Deus Que incrível né Quatro itens Não dá pra fazer festa nenhuma Então ainda bem Que tem os inscritos Pra todo mundo Colocar um pouco de item Então é uma festa Muito boa Sério gente Festa mais soft Que essa não existe Gente uma festa No telhado da casa Gente meu Deus É a coisa mais louca Da minha vida No broco inteiro Gente olha isso Os inscritos são aqui né Me ajudando a decorar Colocamos coisinhas de comida De sorvete Algodão doce Também várias luzes E tá tendo ali Umas pessoas Não sei Tá gente Tem um carro forte Ali do banco né Também tem um helicóptero Vindo Gente mentira Não pode ser o dono da casa Gente meu Deus Gente alguém caiu Pera era o inscrito Gente meu Deus Era o pastor ele Ele caiu lá embaixo Sério pessoal Essa festa Mal começou E tá a maior loucura De todas Gente meu Deus Tem mais pessoas Lá embaixo né Não sei se vão Vim pra festa ou não Mas gente Olha isso Tem bem pouca gente Ainda e já tá uma loucura Galera meu Deus Que coisa mais louca E é claro Que não podia faltar Os lanches de festa Né pessoal Então já coloquei aqui Hambúrguer Cachorro quente E também Nós temos uma inscrita Vestida de cachorro quente Que é uma coisa assim Bem necessária É gente Aleatório Mas é necessário Sim pessoal Pastorelli conseguiu Subir aqui em cima do telhado E gente Olha isso Tá a maior loucura Aqui nós temos inscritos Ajudando né A arrumar a festa A nossa inscrita ali Cachorro quente Dançando O pastorelli Finalmente chegou né Depois de sem querer Deixar o helicóptero Cair lá embaixo Mas tudo bem Gente Agora sim Essa festa Tá realmente louca Olha isso O ciano Do Rainbow Friends E o Yellow Tão aqui Gente Meu Deus Que doideira É sério isso gente O ciano Tava super pequeno E agora o ciano Tá grande Gente Olha isso E ele começou A bagunçar Nossa festa Com casinhas E agora A gente tem Dois cianos Na festa Gente Que isso Gente Meu Deus Um helicóptero No meio da festa Gente Assim ó Eu falei pra vocês Que ia ter loucura Que ia ter treta E galera Olha isso Enfiaram um helicóptero No meio do telhado Gente Bugou o helicóptero Gente Meu Deus Pessoal A gente tá aqui Tentando expulsar Esse ciano da festa Mas ele não sai Ai gente Meu Deus Pera aí Gente Meu Deus Eu coloquei o escrito No carrinho É sério Gente O ciano Do Rainbow Friends Bagunçou Nossa casa inteira Nossa festa Quer dizer né Gente Porque essa casa Nem é nossa Bom pessoal Já se passou um tempo O ciano Finalmente foi embora Eu acho que ele saiu do jogo E também um monte de gente Foi embora O que estão fazendo Na minha casa Gente Depois de dois mil anos Que a gente fez uma festa A madrugada E a noite inteira A dona da casa aparece E o escrito Gente O Lucas Ele derrubou ela Ela lá embaixo Gente Meu Deus Ele jogou ela Com o carrinho Gente Que doideira Galera Sério Agora sim Tá uma loucura Porque a dona da casa Falou Vou banir Se vocês não saírem Gente A escrita A escrita A escrita A escrita Ela tá Off Bungado Gente mais louco. O inscrito, ele me conseguiu me pegar no colo e me trouxe de volta pro telhado. E, gente, sério, não tem mais ninguém aqui. Pessoal, o inscrito fez um parkour inteiro pra gente vir pro telhado. E, gente, olha isso. Não tem mais ninguém aqui. Só um carrinho de sorvete. Gente, deu ruim de novo porque a dona da casa, ela voltou aqui e vai banhar a gente. Aí, gente, corre. Meu Deus, corre, corre, corre. Ah, não, galera, pera. Ela tá ali parada e ela não fez nada. Gente, meu Deus, ela tá parada. Não baniu ninguém ainda. Ai, gente, meu Deus. Na verdade, eu acho que ela baniu quase todo mundo porque não tem mais quase nada aqui. Gente, meu Deus, corre. Galera, vocês viram? Mais um helicóptero. Gente, meu Deus, helicóptero, salva a gente. Meu Deus, galera, o inscrito bugou na escada. Gente, pera aí. Eu acho que ela me baniu. Gente, a dona da casa me baniu de novo e eu buguei aqui. Ah, não, gente. Olha isso. Eu tô toda bugada. Pessoal, meu Deus do céu. Pera aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo desbugar. Ai, gente, socorro. Olha isso. Gente, eu tô muito bugada. Eu fui banida. Assim, né, pessoal? Infelizmente, todos nós que estávamos na festa fomos banidos. Inclusive, eu, né? Que fui buenda duas vezes. Mas, deixa abaixo, né, pessoal? Meu Deus. Eu até me acostumei com isso. Mas, se gostaram desse vídeo, que eu falei pra vocês, gente, que ia ser uma loucura, né? Falei pra vocês ficarem até o final, aí, pra verem o que ia acontecer. E aconteceu loucuras. Mas, se gostaram... Gente, que isso? Passou um carro forte em cima de mim. Gente, socorro. Tá, já começamos com mais loucuras, né? Mas, tudo bem, pessoal. Se gostaram do vídeo... Gente, fui levada junto. Se gostaram, deixa o like, né? E comenta aí. Se você chegou até aqui, o final do vídeo, comenta a festa pra eu saber. E, também, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra nunca perder nenhum vídeo. Nenhum vídeo com loucuras, né, pessoal? Foi isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.